Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Ah, Amaya, o que você tá fazendo? Chamamos isso de dança, Yuta. É uma forma de expressão de liberdade. Não é assim que se dança, bobinha. Então como é? Relaxa, Amaya. Não precisa fazer escândalo, porque eu não vou deixar você cair. Ué, pra onde ela foi? Eu peguei ela emprestado, mas depois ela volta. Nossa, sai de perto de mim. Eu não quero ir pra alguma modinha. Não, hoje, hoje não. Dramático. Enquanto a Amaya... Nojento. Gertrudes? Gertrudes, você já fez o teste da sua, da mulher? Será que dá pra parar de gritar? Eu tô escutando, criatura. Então por que não responde? Porque meu nome não é Gertrudes. Pra você é diva, linda e charmosa. Talvez seja melhor você ir pra um psicólogo. Ah, eu vou te mostrar quem precisa ir pra um psicólogo aqui. E isso foi por gritar comigo. Positivo. Hã? O teste Gertrudes deu positivo. Ai meu Deus. O que significa? Que você tá grávida. Eu quero o divórcio. Não tô afim de assumir essa criança. Eu não tô entendendo nada. Como assim quer divórcio? Eu nem sequer te conheço. Quanto mais ter algum tipo de relacionamento contigo. Como assim não me conhece? Nós estamos casados há dois anos. Ou éramos. Já que vamos nos divorciar. E nem adianta insistir porque eu não vou voltar mais atrás. Faz o que quiser. Não temos nada mesmo. Eu preciso que você assine este papel aqui. Assim que você assiná-lo não seremos mais casados. E é só isso que eu tenho que fazer pra você sumir da minha frente? Sim, mas se não conseguir... Prontinho. Agora vaza. Depois não venha chorando pedindo pra eu voltar pra você. Eu hein. Por que eu iria atrás dele? Ele não é um iuta da vida pra eu não conseguir viver sem ele. Cinco anos depois. Por que que eu tô varrendo a casa? E se não era pra ser trabalho do Adam? Melhor nem reclamar, né? Oi mamãe. Mãe. Agora vou me arrumar pra entrevista. Tchau pequenos. Tenha uma boa aula. Na entrevista. Ué, Adam? O que você tá fazendo aqui? Eu sei lá. Mas parece que toda vez que o Larry te leva pra algum lugar, ele me leva junto. Mas enfim. Me conte o motivo de você ter vindo pra cá. Eu vim aqui à procura de um emprego. O quê? Você? Você procurando um emprego? Eu só posso tá sonhando. Eu tô falando sério. Me desculpa. É que é muito raro ver esse tipo de atitude. É, eu sei. Mas eu não vou fazer isso porque eu quero. É pra susten... Me sustentar. Foi isso que eu quis dizer. Entendi. Mas entre logo porque você já está atrasada. Minha nossa. Por que não disse isso antes? E olá tem o cara de despertador. Você demorou, viu? Ah, me desculpa. É que eu acabei perdendo a hora. Gertrudes? O meu nome não é Gertrudes. É diva linda e charmosa. Meu amor, você finalmente voltou. Eu senti tanto sua falta. Sei nem quem é você, o esquisito. Sou eu, o seu ex-marido. Eu te abandonei quando você tava grávida. Ah, então você é aquele nojento que abandonou a sua esposa enquanto estava gerando dois filhos seus. Eu posso até não te conhecer muito bem. Porque eu não sou a verdadeira protagonista. Eu sei que errei. Mas por favor, me dê mais uma chance, Gertrudes. Você é surdo ou se faz? Eu já falei que eu não sou a protagonista original. E mesmo se eu fosse, eu não consideraria outra chance. Porque você fez algo imperdoável. Eu sei que eu errei, mas volta pra mim, meu amor. Minha vida sem você virou uma completa solidão. Sabe do que você tá precisando? De você. Não. Você precisa se tratar. Isso sim. Porque seu problema é de Ana. Analista. Vai procurar um neuro. Ou neurônio. Você tá vendo coisa onde não tem. Tá procurando um chifre na cabeça de piolho. Eu acho que eu não quero mais desemprego. Eu tô vendo que esse lugar não é pra mim. Eu tenho certeza que nem vai dar dinheiro suficiente pra sustentar as crianças. Eu vou te pagar 100 mil por mês. Eu retiro o que eu disse. Vai ser um prazer trabalhar aqui. Ótimo. Seu trabalho começa amanhã. Ok. Até amanhã. Eu ainda vou conseguir conquistar essa garota. Bora pra casa, Adam? Você passou no teste? Passei. E meu salário vai ser 100 mil por mês. Caramba, menor. Desse jeito até eu quero esse emprego. Bom, vou indo nessa. Se você quiser vir comigo pra não ficar sozinho, pode vir. Espera. Eu vou com você. Só pra evitar que alguém apareça do nada e faça algo contigo. Caramba. Você realmente não confia que eu consigo me virar sozinha. Não é que eu não confio em você, é que... Eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa. As crianças? Como assim crianças? Ei, a Maya, me responde. Ai, finalmente chega na escola. Já pensei que tinha se esquecido da gente. Que? Eu nunca esqueceria meus lindos filhos. Aham, sim. Yuta? Que bom ver você aqui, docinho. Cuidado, sua menina. Você poderia ter machucado não só você, mas também as... Nas crianças. Mas graças a você tá todo mundo bem. Esquisita. O que deu em você, Maya? Você começou a correr igual uma louca. Quase que eu não consegui te acompanhar. Quem é esse, mamãe? Ah, por que que tem dois clones do Yuta aqui? Porque o Yuta é o pai deles. E eu sou a mãe. Seus filhos e do... Acho que a minha pressão caiu. Oxi, como é que pode ser os meus filhos? Eu nunca fiz nada com você. Assim que o Adam acordar, eu explico como isso aconteceu. Alguns momentos depois... Ah, então foi isso. Eu não acredito. Eu te protegi, mas mesmo assim você ainda arranjou duas cria. Você tem certeza que eles são os meus filhos? Yuta, olha pra cara deles e vê se eles não são a sua cara. É, eles são literalmente a minha cara. Você é o nosso papai? Eu sou sim. Epa, eu tenho papai. Não gostei muito dele não. Acho ele muito tapado. Não liga pro Elliot, papai. Ele é um chato. A única chata aqui é você. Pelo menos não sou eu que reclamo de tudo. Parem de brigar, pirralhos. Desculpa. Tão fofinha. Eu só queria saber de quem o Elliot puxou essa personalidade rebelde. A mim que não foi. Nem a minha. Por que vocês estão olhando pra mim? Não é como se ele parecesse comigo. Gertrudes? Yêêêê. Eles parecem uma família feliz. É impressão minha ou aquele cara tá olhando pra mim? Deve ser apenas impressão minha. No dia seguinte Bom, crianças A mamãe tá saindo pra trabalhar E pra vocês não ficarem sozinhos O Yuta vai ficar com vocês Ok, mamãe Tchau, filhos Tchau, docinho Agora ela vai ficar com ciúme Quem é ela? Minha nova secretária E também ex-esposa dele Como assim você contratou a sua ex? Ué, eu achei que você não se importaria Está tudo acabado entre nós Nunca mais me procure Ai, bem feito Vai pegar um café pra mim Tá Aqui tá a sua xícara de café Agora pegue uma vassoura e varre esse chão aqui Um mês se passou e o dia do pagamento chegou Cadê meu pagamento? Tá aqui como prometido Dinheiro falso? Você só pode tá me zoando Eu falei que ia te pagar Só não falei como seria a forma de pagamento Ah, seu babaquinha Agora você vai ver só Eu me demito Você não pode fazer isso Posso sim Adeus Chegou cedo hoje Aconteceu alguma coisa? Eu me demiti Um infeliz não quis me pagar com dinheiro real E sim com uma nota falsa Mas que filho da mãe Pois é E eu vou processar ele Por não me dar o meu pagamento Arrasa, gata Um tempo depois A Maya consegue uma indenização Por trabalhar e não receber o pagamento Ela recebeu um milhão de reais Dessa vez em dinheiro vivo Somos finalmente ricos E não precisamos mais nos preocupar com dinheiro Acho que a modinha tá quase acabando Vou sentir falta dele Eu também Aí Que falta de educação é essa? Qual foi? Além de entrar na minha casa sem permissão Fica me ignorando? Virem pra cá Então vocês são meus filhos? Você não é nosso pai Nosso pai é aquele tapado ali Ah, não Finalmente ela me chamou de papai Como assim? Vocês não verem que são mais parecidos comigo do que com ele? Você não se parece com a gente Porque diferente de você Nós somos bonitos e estilosos Ah, vocês vão ver Sua mãe vai voltar pra mim Não vai não, seu sonso Vamos deixar a sua mãe resolver isso Tá bom, papai Vocês não vão para lugar nenhum Uh, tal pai, tal filhos Eu sei que você ainda me ama Mas você é um pé no saco, viu? Não tá vendo que ela gosta daquele idiota do Yuta? E o que meu secretário está fazendo aqui? Seu secretário? Caramba Deus me livre de trabalhar pra você Agora vaza Será que eles conseguiram resolver a situação? Acho que sim Alguns momentos depois Finalmente, tá tudo em paz Que bom, agora podemos ir pra casa E já tá atrás de mim, né? Bom, estamos aqui para nos despedirmos de vocês três Mamãe, obrigada por ser essa pessoa incrível Que sempre tentou fazer o seu melhor para a gente Concordo com a Emily Você é uma pessoa incrível E que sempre fez tudo por a gente Já o papai Confesso que no começo não gostava muito de você Mas depois de um mês Eu percebi que você é uma pessoa legal Só aprende a ser mais responsável e menos tapado E enquanto a mim Você é chato Como é a história? Brincadeira, titio Você é legal também Quando eu crescer Eu quero ser igual a você O irmão protetor Que sempre ajuda a irmã No que ela precisar Bom, adeus crianças Nos veremos no futuro Se inscreve no canal e no stories E deixe seu like Olá, eu sou o portalzinho da Silva Pereira Carvalho López E esse é seu verdadeiro nome? Claro que não, né, jumenta? E o seu nome é mais feio ainda, né? Enfim, eu tô aqui carregado de te levar pra uma modinha Você é aquele portal desempregado que leva gachatubers pra modinhas Sou sim E desempregado é você que fica assistindo anime todo dia Me leva pra Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen Eu vou adorar se for um pis Não, você vai pra outra modinha Então eu não vou Nem faço questão Ô, navelha Quem disse que você tem escolha, hein? Então, tchau, bobão Mas é uma jumenta mesmo, viu? Vem logo que eu tô sem paciência Ai, ai, eu tô sendo levada Me salva Fala logo, calabrizo Eu tô tanto tempo nesse lugar que já tô enlouquecendo Levanta, preguiçosa Pô, portal, a cama tava logo ali Eu não tô sendo pago, então eu não ligo Em qual modinha eu estou? Eu não sou obrigado a falar Eu, hein Se quer saber, se vira Delicado igual um cavalo Pera Oi, amor Tava com saudades Meu amigo Quem você pensa que é? Eu não sou seu amor E afinal, quem é você? Sou eu O Geraldão Seu namorado Claudineia, você tá bem? Meu nome não é Claudineia Vou explorar esse lugar A Claudineia não tá nem um pouco bem Oxi Como eu vim parar aqui? Vou me afastar daquele cara Mó chatão Bom dia, meus escravo Digo, alunos Eu sou o professor substituto Porque o antigo tá com problema Hoje temos uma aluna nova Pode entrar, Jurema Meu nome é Jurema Vai, pode sentar minha filha Vai lá Tá me olhando porque, ô, Mocreia Perdeu alguma coisa na minha cara? Foi? Hã? Hã? Vai! Chispa! Mete o pé Como assim essa garota tem amigos e eu não? Onde que eu tô? Mas eu vou tirar tudo dela Eu queria perguntar se eu posso ser do grupo de vocês É que eu não tenho nenhum amigo Ai, mas que falsa Que vontade de sair daqui Claro que pode Eu sou a Rose Esse é o Clayton E esse é o Geraldão É o namorado da Claudineia Ela não tá muito bem hoje É um prazer conhecer vocês Pena que eu não posso dizer o mesmo Kirinha! Eu já falei que não quero namorar com ninguém Kira, sou eu Ah, tá, entendi É que veio já umas 15 meninas me pedirem namoro E eu já tô casado, né? Você fica muito bonito com essa aparência humana Você também é muito bonito na sua forma original Eu não gosto de você Ai, meus sentimentos Relaxa, eu tô livrando eles de você Depois de um tempo Ela começou a me copiar Quem não sabe fazer Copia mesmo, não é? Garota, por que você tá me copiando? Eu não te fiz nada, ó Eu sei que sou bonita Mas não preciso fazer isso Claudineia Para de copiar a Jurema agora Ai, não Você tá de brincadeira, não é? Para de ser falsa, garota Correção Você está me copiando E você nem copia direito Pode copiar Só não faça igual Mano, o que que tá acontecendo? Onde eu tô? O que que eu tô fazendo aqui? Nossa, Clebinho Eu achei que tu era meu amigo Você tem certeza que não... Por acaso, zonada Antes de vir pra cá, não? Tirei açúcar? Eu bebi todinho sem agitar Então estamos quites Ah, véi Fala sério Para de fazer isso Tá chato Garota, para de me copiar Eu não preciso copiar você, ô Mocreia Eu tô encontrando geral aqui, né? Eu tava fazendo algo E do nada um portal me puxou E me trouxe aqui Eu entendo Esse portal é muito chato E irritante Ei, eu fiquei magoado, hein? Ai, portal Fora com isso Que chato Garota, tu me ama, não é mesmo? Sim Então me beija Para de me copiar, garota Você é muito irritante Você é muito invejosa mesmo Não aceita que sou bonita Portal, para com isso, véi Que irritante, mano Ai, que deselegância Essa cena queimou meus olhos Agora eu terei que lavar os meus olhos O que foi, hein? Vai chorar, Claudineia? Você perdeu ele pra mim Em primeiro lugar, meu nome não é Claudineia, é Harumi. Ou pode me chamar de Caramelo. E chorar por quê? Eu nem conheço esse cara. Ele é muito feio, igual você. É exatamente por isso que vocês combinam. Tchau pra quem fica. Por que vocês estão usando a mesma roupa? Ele pega as minhas roupas achando que eu não vou perceber que é minha. Claudineia, quem é essa? Minha amiga. Ai, vai vir um de cada vez agora, né? Claudineia, quem é esse? Meu melhor amigo, que fez pro Ed. Eu fiz, agora sou alguém melhor. Claudineia, quem é esse? Meu futuro marido. Claudineia, volta comigo. Não. Claudineia, por favor, volta comigo, eu te amo. Eu sou o namorado dela agora, sai cara. Tchau, roxamães. Eu realmente preciso de um médico, eu tô ficando louco. O Akira disse que é meu namorado, praticamente. Ele disse que me ama. Rapositas do meu coração. Se você chegou até aqui, comenta modinha pra eu saber. Vou dar muitos corações pra vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E tchau. Deixa o joinha que ajuda muito o canal. Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura. Obrigado por assistir. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri